Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês porque comigo está maravilhosamente bem Primeiramente eu quero agradecer a todos que são inscritos aí do canal Ontem foi o meu aniversário e eu queria agradecer porque vocês são os meus maiores presentes aí que eu tenho aqui no YouTube Beleza? Muito obrigado, muito obrigado por você sempre estar aqui assistindo aos meus vídeos E também dando aquele like, então bora bater meta de like 500 likes aí, eu quero 500 likes e eu sei que vocês são tops e a gente vai conseguir essa meta aí Bom, agora vamos para o que interessa né, que no caso aqui é o nosso deck Eu meio que fiz uma alteração, alteração né né, eu mudei completamente o último deck Que foi o combo de Corredor, Valkyra e Bárbaros de Elite É, aquele combo eu vi uma fragilidade nele que no caso é deck de Lava Round Já com esse deck aqui cara, e a gente está tendo bastante vantagem contra Lava Round Porque a gente tem Mega Servo, tem Arqueira e ainda tem Mosqueteira Então a gente está conseguindo se defender muito bem E se a gente pegar um deck aí na Batalha ao Vivo de Lava Round A gente vai conseguir ensinar vocês se defenderem do Lava Round Mas, e o mais é só isso Bora lá então fazer aqui a nossa primeira batalha E vamos dar as dicas aí de como usar esse deck Enfim, vocês vão ficar safos e a gente vai conseguir ganhar todas aí Ganhar os nossos amigos na Batalha Amistosa e na Arena Lendária também Bom, pegamos uma mão boa, né Agora a gente vai esperar o que o inimigo vai fazer Vamos ver que carta ele vai colocar A gente vai esperar e vamos ir Qualquer coisa adianta o vídeo Bom, o jogador jogou ali o Mineiro e o Baby Dragon, né E agora jogou o Fireball, só que não conseguiu cauterar direito ali Eu consegui já dar um dano em um maroto Vou zapear aqui pra esses servos não darem dano na minha torre, né Ele já gastou, não tem nem como jogar Mineiro depois Bom, sabemos que ele tem Mineiro Então a gente tem que ter uma certa cautela aí, né Vamos colocar a Arqueirinha aqui, as Arquerosas E já vamos colocar aqui também a Valkyrie Opa, opa, Lava Round Galera, o que que eu falei? A gente vai atacar com tudo aqui já Ele tá com o deck aéreo Já até sei Viadinho, ele conseguiu ali cauterar ali As minhas Arqueiras Fazer com que elas ataquem o Mega Servo Mas não tem importância Ele vai jogar aqui o Mineiro Beleza, olha só como que esse deck aqui é muito bom contra a Lava Round Tá? E cara, que doideira A gente acabou de falar do deck, né Que era bom contra a Lava Round E calhou de vir aí a Lava Round contra a gente Bom Vamos arregaçar aqui esse Mineiro, né Sem se importar muito com esse Baby Dragon Vamos jogar aqui Caraca, ele também tem barba de Elite Cara, tá muito comum essa estratégia de barba de Elite Opa, vai, 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 vai Beleza, ele não tem mais barba de Elite no deck Agora a gente vai jogar os nossos barba de Elite E Vamos cauterar aqui com Ó Beleza, já levamos a torre dele Ele vai jogar Mineiro Que eu sei Será? Não jogou Mineiro Provavelmente ele tá sem Elixir Vamos jogar aqui, ó Valquirinhazinha Pra atrair os barba de Elite E já vamos cauterar aí Com o Mega Servo Os barba de Elite dele Beleza? Agora vamos jogar o barba de Elite aqui no meio Pra tancar ali O Mega Servo E a gente vai tentar Já dar PT naquela torre dele ali E levamos a partida É Vamos dar aqui Bom jogo pra ele, tá? E é isso aí, galera Vocês viram que o deckzinho é muito bom Contra esse deck de Lava Round E cara Nessa arena lendária Tá vindo muito Desse tipo de estratégia De Lava Round E barba de Elite Geralmente a estratégia do cara É quase full Full aéreo, né? Geralmente o cara Às vezes Em vez de barba de Elite Ele põe Dragão Infernal Ou ele usa Hordas de Servos Aí com Hordas de Servos Você tem que ter um certo cuidado, né? Ou ele pode também usar aí O balão, tá? É Enfim Varia um pouco a estratégia Com Lava Round E é isso aí Vocês viram como que se defende, né? Quando o cara lança Lava Round Cara Lava Round custa 7 Já vai dar pra você Jogar aí O Bárbaro de Elite E geralmente Ele não vai ter tropa Pra se defender aí Dos Bárbaros de Elite Pode ser que ele jogue O Exército Esqueleto Mas dificilmente O cara leva Exército Esqueleto Com Lava Round Então você pode também Cauterar com Tronco Ou com Zap, tá? E é isso aí Vai ser ó Mamão com Açúcar E tamo junto Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E vamos lembrar aí Bater o recorde de like Se vocês estiverem Escutando algum barulho No fundo Tá fazendo algumas obras Aqui em casa Mas é isso aí Tamo junto Muito obrigado Pelos parabéns Lá no Facebook Me segue aí No Instagram E é isso aí Fui Um abraço E valeu E é isso aí E é isso aí Tchau.